Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alânios Mamilos aqui. Exatamente, Mamilos aqui com Alânios, porque nós temos que comentar, rapaz, sobre uma treta, uma polêmica aí que circunda o God of War Ragnarok logo após o seu anúncio, né? Nós tivemos o trailer revelado na quinta-feira aí, já lançamos alguns bons vídeos aqui no canal que a gente convida vocês aí que estão assistindo a conferirem, que estão bem legais. E a gente vai comentar acerca dessa treta, o que é, o que a galera está falando e também dar a nossa opinião acerca de tudo isso, beleza? Então, já deixa o seu likezinho aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo aí. Pessoal, se inscreve no canal, por favor, para poder dar essa força para a gente também. Muito legal ver novos inscritos chegando aí com os novos vídeos que a gente tem feito de God of War, principalmente. E ativa o sininho com as notificações para vocês não perderem nada quando sair aqui no canal do Melo, beleza? Então, vamos lá, meu querido Alânios, que a gente tem muita coisinha aqui para poder discutir com esse pessoal, que é o seguinte, depois do anúncio lá do God of War Ragnarok, nós vimos, ficamos empolgados, hypados e tudo mais, mas teve uma galera na comunidade de games que começou a criticar bastante alguns pontos do trailer. A gente vai separar eles aqui, mas vamos puxar primeiro a questão do gráfico. Não é segredo para ninguém que eles estão utilizando a mesma engine do God of War 2018. Muita coisa que a gente viu ali no trailer é bem similar mesmo ao que a gente encontra nesse último jogo do God of War. Que foi lançado para o Playstation 4 e tudo mais. E uma das coisas que a galera estava pesando muito com relação a isso é ser mais do mesmo em termos de gráficos. Não ter nenhuma evolução aparente nesse sentido aí, principalmente para quem tem agora o Playstation 5, já está na nova geração e tudo. E assim, uma coisa que é importante a gente lembrar com relação ao God of War Ragnarok é que ele está sendo desenvolvido pensado ainda na geração anterior também. Ou seja, quem tem Playstation 4. Então, realmente é natural de se pensar que ele vai ter sim limitações, porque ele não é um jogo feito exclusivamente para o Playstation 5. Então, já começa daí a discussão. Não foi uma coisa assim, tipo, ah, que eles estão com preguiça de fazer uma evolução, de dar aquele salto que o jogo precisa. Primeiro, é porque eles estão com essa limitação. E segundo, na minha humilde opinião, viu pessoal? Na minha opinião mesmo, eu acho que não precisa deles fazerem uma mudança tão drástica assim. E eles podem sim reaproveitar o motor utilizado no God of War 2018, porque aquele game ali por si só, nós estamos jogando ele em live, inclusive no Playstation 5 com as atualizações. Está aqui embaixo no comentário fixado a nossa Twitch para vocês acessarem e acompanharem essas lives. Ele está muito lindo, Alanios. Ainda, sabe? Ele é um jogo que passa fácil, é um dos jogos mais bonitos já feitos hoje em dia. A gente vê no trailer do God of War Ragnarok que, por mais que eles estejam usando o motor gráfico, a gente reconheça várias das coisas ali. E os gráficos pareçam sim com o do 2018. É possível notar melhorias sim, em termos de algumas coisas que estão melhor polidas, cores mais vivas, até mesmo as expressões faciais dos personagens. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Eu consegui ver ali que eles deram uma melhoradinha nesse ponto também. Então isso já me deixa muito satisfeito, porque o gráfico do God of War desde 2018 ali por si só já é muito bom, né Alanios? Quando a gente vai falar de cross-gen, a gente corre o risco de encontrar um problema igual aconteceu, por exemplo, com o Cyberpunk. O Cyberpunk, ele foi lançado aí para duas gerações e com uma disparidade gráfica absurda. E quem recebeu a versão do Play 4 está chorando até agora. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode lesar um público para que o outro fique satisfeito. Tem que ser tudo muito bem planejado ali na questão de como que eles vão trazer essas melhorias. Além disso, o que essa nova geração promete não é necessariamente uma melhora visual, mas sim uma velocidade de processamento maior. A nova geração, ela está sendo especializada em quê? Ela está sendo especializada em reproduzir imagens com uma textura mais detalhada, uma resolução de imagem maior, ou seja, menos coisas embaçadas. Então você vai pegar a textura do machado do Kratos, por exemplo, você vai conseguir notar mais os detalhes que já tem ali e não inventar uma forma diferente de se fazer um machado. Eles vão trabalhar no rosto do Kratos com uma TV específica, né, configurada, tudo bonitinho ali. Vocês vão conseguir notar uma textura diferente no rosto dele, detalhes na pele e tudo mais, que na geração anterior não tinha. E tempo de processamento das informações, os loadings, que são os pontos-chave dessa nova geração. Então o que a gente precisa esperar mais não é nem gráfico, é velocidade, sabe? É mais coisa na tela, então mais bicho ao mesmo tempo, sequências de ação mais elaboradas, sabe? Não é ver o Kratos brilhando, entendeu? Reluzente lá, parecendo uma pérola. Que nem o Edward de Crepúsculo. É natural de se pensar que com o poder que os dois novos consoles têm aí, né, Xbox Series X e PlayStation 5, nós vamos ter sim jogos com gráficos de ponta. Bem melhores do que apresentados, por exemplo, lá no PlayStation 4 Plus, entendeu? Que tem bem menos capacidade que esses consoles. Mas a gente tem que entender também um outro ponto importante, essa questão da nova geração. Aqui no Brasil, principalmente, não são tantas pessoas ainda que têm um PlayStation 5 por conta do preço. É muito caro, tanto ele quanto o Xbox Series X, entendeu? Mas falando a questão do PlayStation, que é onde vai sair o God of War, no caso, né, o Ragnarok. Não tem como, cara. Então eu acho que a estratégia dos caras é boa nesse sentido de abranger um público maior com este jogo, que todo mundo quer ver, entendeu? Aí pensando nesse ponto, por exemplo, tem certeza que daqui uns dois, três anos aí, quando eles forem lançar um outro God of War, que eu acredito que vai ter, entendeu? A gente não sabe como é que vai finalizar esse agora. Mas eu acho que eles não vão encerrar a franquia por aí. Aí sim, eu acho que eles vão fazer um jogo exclusivamente para o PlayStation 5, aproveitando todo o poder que ele tem. Mas eu acho que no atual momento é isso. E como eu falei, cara, eu acho que a galera tá muito emocionada nesse ponto aí, principalmente a galera que já tem PlayStation 5 e tal. E eles têm que pensar, cara, que o gráfico do 2018 por si só, ele já é um gráfico impressionante. E o próprio Corey Barlog, eu não sei se vocês se lembram disso daí, quando ele falava do desenvolvimento do God of War 2018, ele mencionava lá o como eles tiveram que criar tudo do zero, porque é uma perspectiva bem diferente do que a gente tinha nos clássicos. Na trilogia clássica lá do God of War, o 1, o 2 e o 3 e tudo mais, o esquema de gameplay era bem diferente. Então eles tiveram que construir assets para o jogo do zero. E aí, depois que o 2018 foi lançado, ele menciona em entrevistas falando que, pô, o próximo God of War que a gente vai fazer não vai demorar tanto, porque a gente já tem muita coisa que tá pronta. Então a gente não vai precisar fazer tudo do zero. E isso é um ponto positivo, cara, eles têm que fazer isso mesmo, de reutilizar certas coisas assim, porque o 2018 deu muito certo, entendeu? É um jogo excelente, é um jogo impressionante, todo mundo gostou e tudo mais. Pra que que você vai alterar totalmente uma fórmula que deu certo? Você pode simplesmente trazer melhorias pra poder aproveitar nesse jogo aí, numa sequência e tudo mais. E mais pra frente, com calma, você vai pensando em outras mudanças pra se fazer, pra poder deixar o jogo cada vez mais atrativo, com evolução gráfica, evolução de gameplay e tudo mais. E esse é outro ponto, né, Alanis? O gameplay. Só pra fazer um comentário aqui, o God of War de 2018, né? Ele foi desenvolvido em uma engine específica, criada pelo Santa Mônica pra fazer esse jogo. Então, assim, os caras já jogaram o nível lá pra cima, entendeu? Pra poder rodar a parada bem. E a questão de gameplay é um ponto que é realmente fundamental. Porque, o que que você espera de um trailer que tem pedaços de gameplay ali e tal? Você não viu tudo. A gente viu retalhos do jogo. A gente não viu muita coisa. Então, assim, além daquilo que eles estão mostrando, o resto é suposição. Se você acha que é só aquilo que eles mostraram, você já tá supondo demais. É, é aquilo. E esse é outro ponto que eu vi a galera comentando acerca do gameplay. Tipo, galera falando assim, ah, parece que não mudou tanto. Ah, a gente deve ter o mesmo esquema de gameplay e tudo mais ali. Cara, em termos de movimentação, realmente ali algumas coisas estão bem parecidas. Mas, no próprio trailer, a gente já consegue ver novidades em termos de gameplay, sim. Na utilização ali de movimentos por parte do Kratos, habilidades do próprio Atreus. E o próprio site do Playstation, se vocês olharem lá, o Playstation Blog, no texto deles, cara, eles comentam lá que nós vamos ter, sim, novas habilidades, novos ataques rúnicos para poder se utilizar aí. Tanto com o Kratos, quanto com o Atreus. Nós vamos ter armas novas também, pelo que eles comentaram. Acho que no Playstation Showcase eles falaram sobre o retorno de armas clássicas, que a gente ainda não sabe muito bem o que é. A gente pode até fazer um vídeo a respeito disso aí depois. Então, assim, é possível ver nesse trailer, sim, mudanças em termos de gameplay e eles já confirmaram que nós vamos ter, sim, mudanças. Entendeu? A gente vê ele utilizando as lâminas do caos ali, por exemplo, de formas diferentes que eu não tinha visto ele utilizando no God of War 2018. Assim como o machado e tudo mais e outras armas que eles devem incluir para o personagem. Porque, aparentemente, ele deve estar com essas duas armas já no início. E eles não vão manter o Kratos só com essas armas o jogo inteiro. Eu acho que eles vão adicionar mais, como acontecia nos clássicos, por exemplo, que a gente tinha um monte de armas para poder utilizar como personagem. Para poder dar essa diversidade dentro do gameplay. Então, eu acho que não é por aí, saca? A gente só viu um trailer, cara. Assim, sinceramente falando agora, tirando do fundo do coração aqui. Eu acho que essa galera que está reclamando não aguentaria sobreviver no mundo dos games na época que eu era moleque. Que você jogava Sonic 1, 2, 3, 4, Sonic Knuckles. E era tudo igual, tá ligado? Eu, quando eu vejo um lançamento, alguma coisa assim, eu quero me divertir com aquilo. Porque se eu olho para o negócio e eu acho que não está para o meu agrado, eu simplesmente não compro. E outro ponto também, né, cara. O God of War, esse Ragnarok, por exemplo, ele está vindo sim com gráficos de ponta, ele vai ser muito bonito e tudo mais. Mas o foco do jogo vai ser, obviamente, no seu gameplay. Para a gente poder se divertir e fazer as atrocidades lá com o Kratos, lá com os monstros e tudo mais, que é muito da hora. O Atreus também lá ajudando ele. Mas a gente quer principalmente ver a história, mano. Como é que aquilo vai se desenrolar, entendeu? Eles têm um foco muito da hora, muito forte na narrativa. A gente viu isso no God of War 2018. E eles vão repetir essa dose no God of War Ragnarok. Principalmente pelo nome, mano. Ragnarok. Vai ser o fim do mundo, cara. Então a gente pode esperar em termos de narrativa e lutas, principalmente, eventos, assim, arrebatadores. Eu acho que a galera está muito emocionada nesse sentido. E eu acho que não é bem por aí, pessoal. A gente tem que ter os pés no chão, assim, e pensar que eles estão utilizando vários dos assets que eles criaram em 2018 e que deram certo. E que eles, de fato, não precisam mexer agora nessa fórmula. Eles vão sim entregar um jogo melhor, bonito, pra gente, mais bonito, eu acredito sim, em alguns pontos, como eu comentei. E com um gameplay mais refinado. Quer reclamar? Não tem problema. Mas tem gente que está falando de algumas coisas como se fosse realmente um veredito, um ponto final e o jogo já tivesse saído. E o grande problema é exatamente esse tom de afirmar que o jogo está ruim antes do jogo sair. Espera o jogo sair. Aí, se estiver ruim mesmo, aí você vai lá, entra lá no Twitter da Sony, lá, aproveita agora que tem canal lá aberto, né, tem internet pra isso. Entra lá e reclama. Fala, ó, vocês fizeram um jogo que é uma bosta. Não vou comprar teu jogo. Não precisa sair xingando Deus todo mundo na internet, mano. Exatamente. Ah, Sony é uma bosta, só faz merda. Não é assim que funciona. Ai, meus amigos. Mas então é isso, pessoal. Acho que a gente já discorreu bastante aqui já sobre esse ponto, essa treta, essa polêmica aí que está circundando o God of the Ragnarok desde o seu anúncio. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que está assistindo aí agora, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que o jogo está dessa maneira mesmo, como muitos têm comentado e tudo mais? Ou se pra vocês está bem da hora? Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Lógico que respeitosamente, não vamos ficar xingando uns aos outros aí não, porque não é legal, é feio. E novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E se inscreva no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos.